Tá bom. Super Amigos! Amadores. Tudo parecia tranquilo em Cidade City, mas o que ninguém sabia, até porque a história tá começando agora, é que do outro lado da cidade, um plano terrível estava sendo preparado pelo abominável Dr. Birra. Eu não vou preparar plano terrível nenhum! Eu não quero! Eu quero ir embora! Espere, Dr. Birra! Espero se eu quiser, ninguém manda em mim! Cara chato, sou! Chato é você, isso sim! Enquanto isso, na sala da justiça... Companheiros, quem deu essa ideia de fazer xixi sentado? Fui eu, Super Lula! Ora, Super Raimundo, que ideia idiota! Idiota por quê? Porque eu molhei a ponta da minha capa na água do vaso. Tudo bem, mas você tinha que ter levantado a ponta! Você falou que quando eu fosse fazer xixi sentado, era pra abaixar a ponta. Abaixar a ponta do Pipi e levantar a ponta da capa. Enquanto isso, perto dali está o Dr. Birra fazendo manha. Eu não vou participar dessa besteira! Você tem que participar da história, você é o vilão! Não quero ser vilão! Não vá me dizer que você queria ser a mocinha! Eu quero ir embora! Enquanto isso, na sala da justiça! Quem é? Com licença? É você, Super Educado, entra! Olá, querido Super Amigos Amadores! Quando chegar, não precisa bater na porta! Oh, não! Eu não bati na porta, apenas a toquei suavemente! Super Amigo Homem não fala assim! Tem razão! Mas não se esqueça que somos amadores! Bem, mas o que o traz aqui, Super Educado? Tô vendo que você tá com cara de assustado! Realmente, Super Raimundo, estou com o semblante tenso e a face ruborizada, porque... Chega de lenga-lenga! Fala logo, cacete! Calma, Super Companheiro Lula! Não tenho tempo pra perder, não! Aliás, o tempo tá passando e se nada acontecer, logo, logo vai dar merda! É, exatamente, Super Lula! Está acontecendo que o doutor Birra embirrou numa esquina aqui perto, e se nada for feito, nós vamos ter problemas! Olha, companheiro Super Educado, com toda educação, eu queria que soubesse que eu tô preocupado, é com uma esquina lá no Guarujá, onde tem um edifício com um triplex, eu já tô cheio de problema pra ficar preocupando com um homem velho fazendo birra! Entendo sua posição, Super Lula! Bem, eu... Pois eu jogo e em qualquer posição é só rolar a pelota! Ninguém vai jogar nada! Tô tombeira! Eu mesmo, e a bola é minha! Se eu não jogar, ninguém joga! Mais um pé no saco! Um batom a bolinha, chega mais! Eu quero ir embora! Enquanto isso, nesse mesmo lugar, seguindo o texto... Rola a pelota! Deixa de ser, amarradinho! Senta você, Super Educado! O Rapagão Bonito, não gostaria de jogar um futebol com os Super Amigos? Não! Por quê? Vocês são amadores! Tô ferrado mesmo. Vamos fazer o seguinte, já que o doutor Birri em birrou não quer jogar bola, vamos jogar ele pra fora da história. Tira a mão de mim! Quem vocês pensam que são? Super Amigos Amadores! Espere, não sei se é legal gritar que somos amigos do Super Lula. O Super Raimundo pode ter razão, querido Super Amigo Lula. Ops, acabei de dizer que sou seu Super Amigo. Isso pode ser perigoso. Vá pro inferno, cestudo. E você? Se tudo der errado, daqui a um mês eu tô lá também. E mais um caso foi resolvido, graças ao... Resolvido não, calma. Ainda tem um mês pra tentar escapar desse problema. E mais uma vez então, o quadro termina sem pé nem cabeça e sem resolver nada. Tudo isso graças a eles. Super Amigos Amadores! Super Amigos! Amadores! Aê! Muito bem entre todos!